Eu preciso ir, Thiago. Mas eu não vou ganhar nenhum beijinho. Não. Agora, de dia, o povo vai falar. E se eu voltar de noite? Papai está muito severo, Thiago. Outro dia. Eu vou esperar por esse dia, Cássia. Com meu coração batendo muito forte. Cássia. Bernardo! Eu... Eu não posso nem devo falar com você. Papai proibiu. Cássia, eu sei que o povo fala. Porque sempre andávamos juntas. Juntos. Quando eu era menina. Quer dizer... Quando eu pensava que era menina. Mas, Cássia... Eu não consigo ficar longe de você. Também tenho tantas saudades, Bernardo. Ah... Ontem... Sonhei com você. Eu também já sonhei com você. Eu tenho que ir. Se papai me pega, eu vou levar uma surra de cinta. Vamos nos encontrar escondidas. Na cachoeira? Não sei se devo. Cássia, você sabe que eu te respeito muito. Por favor. Eu... Eu gosto muito de você. Amanhã. Mas não conte ninguém. Amanhã. 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 Eu penso que eu te boto dar certo. E ela caiu mesmo no poço. Mas é claro que não caiu no poço. Porque gorda do jeito que ela tá. Ia ficar entalada na boca do poço. Mãe. Eu caquei teu rolha na garrafa. Mãe. Dona mocinha não é tão gorda assim, mãe. Hum, hum, hum. Com a Margari que eu tô dando exemplo. Falando exemplo. E sabe que eu acho que ela tá escondida. Nós não comemos nada hoje. Ô, ô, ô. Você vai lá fora, pega os outros, faz um emelete de batata pra nós. Eu não quero comer. Eu não tô com fome. Eu tô descorçoada. E eu quero porque eu tô com muita fome. Então eu vou pegar os outros pra fazer emelete. Tô com fome, perdi a fome. Dona mocinha? Tália, pelo amor de Deus. Tália, não conta pra ninguém. Por favor, não conta pra ninguém que eu estou aqui. Shhh. Por favor, Tália, por favor. Nós pediremos uma perícia pra analisar o tal documento de doação. Aninha, eu vou precisar de papéis, documentos com a letra do seu Ludovico. Sim, eu tenho algumas cartas. Tenho papéis da empresa. Vamos reunir tudo que pudermos pra vencer a causa. Guilherme, você marcou alguma visita agora? Mas justo na hora nós estamos aqui falando do processo da Ninha Bey. Claro que não. Eu não estou esperando ninguém. Posso? Por favor, não bela. O que que é isso agora? Você? Eu vim ajudar. Vim ajudar você, Aninha. E você também, Guilherme. A vencer o processo. E o que é que uma antiga mulher da vida? Uma mulher sem moral? Uma mulher que vendia o seu corpo pra qualquer um? Pode fazer pra ajudar num processo tão sério? Agora, Margot, me faça um favor. Vá embora daqui!